Muito bem! E no nosso Mundo Pet Especial Animais da Fazenda, a gente falou sobre os búfalos, né? E a gente vai continuar, mas você não acredita que nós encontramos uma búfala blogueirinha! Como, Mirafelizola? Você vai ver, ela mora em Minas Gerais e a gente vai te contar essa história. E agora chegou o momento da gente revelar quem é a nossa entrevistada especial de hoje. Pode pôr na tela aí, eu vou conversar com o Felipe, que é o tutor, vamos dizer ali, da famosa Catarina Blogueirinha. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Joia! Grande prazer estar aqui com vocês! O prazer é meu! Eu tô vendo ali atrás de você a dona Catarina. Ela é uma búfala, né, Felipe? A Catarina já tá ali só de olho. Falou que vai gravar, ela já chegou ali atrás. Como é que é isso, Felipe? Toda vez que você vai fazer um vídeo, a Catarina se aproxima, ela quer aparecer, é isso? Sim, é isso aí. Toda vez que a gente vai gravar, né, a gente tem uma fazenda e a gente geralmente coloca as rotinas diárias aqui. Certo. E todas as vezes que eu chego pra gravar algum vídeo ou fazer alguma imagem aqui, aquela queridinha lá atrás sempre aparece e ela tem que ser a estrela principal do vídeo. Que é uma búfala super aparecida. É só eu começar a gravar vídeo que ela chega. Olha aí, não tô falando. Ela gosta de aparecer. Para de me laver, Catarina. Credo, que nojo. E como é que você percebeu isso? Foi durante os vídeos mesmo? Porque assim, você não tem só a Catarina, né, você tem outros búfalos também. Como que você percebeu a diferença dela pra eles? Temos vários animais, sim. Então, nessas rotinas, né, quando que eu chegava aqui pra gravar, eu via que todas as vezes que eu chegava, ela saia do meio de todas as outras e vinha ao meu encontro, né? E era interessante, eu achava engraçado até, que ela não deixa nenhuma outra ficar perto de mim enquanto ela tá, né? Então, se eu tivesse gravando e falando alguma coisa com outra búfala, ela saia e vinha e roubava a cena. Peguei aqui pra conçar a Vitória. Olha a ciumenta vindo aí. Cheia de ciúme. Minha carta. Você não é brinquedo não, hein? Ciumenta. Foram vários vídeos assim, TikToks, a gente conseguiu colocar principalmente no Instagram, né, da fazenda que a gente coloca as rotinas. E por vezes, né, foram várias vezes que eu tava gravando um vídeo falando dos búfalos e ela interrompia a cena e aparecia. É, então, eu vi, eu vi você no TikTok com ela, por isso que chamou atenção, porque ela enfiou a cabeça, tirou seu chapéu, ou seja, ela quis que você parasse de falar. Mas eu acho tão engraçado, né, Felipe, porque assim, tem gente que fala que os búfalos são inclusive animais agressivos, né, que não são dóceis e tudo mais. Mas você, que tem uma criação aí, o que que você me diz deles? Os búfalos, eles são taxados, né, de animais selvagens, agressivos. Muito se ouve falar, mas por falta de conhecimento. Simplesmente generalizaram. Mas, desde quando nós começamos a criar búfalos, nós vimos que não é nada disso do que estar na boca do povo, né. São animais extremamente dóceis, amorosos, carinhosos, e nós nos surpreendemos muito com o dia a dia com esses animais. É uma coisa muito legal. Agora a mamãe começa a fechar o olho. Dormiu. Hã? Dormiu. Dormiu? E se você chamar a Catarina agora, ela vem? Ela atende? Como se fosse um cachorro, assim? Se você falar, Catarina, vem aqui gravar pra SBT. Você acha que ela vem? Talvez se eu falar que vou fazer um TikTok, ela pode vir. Então tenta aí. Vamos tentar? Vamos fingir que você tá gravando. Fingir que eu não tô aqui, tá? E agora eu vou fazer um vídeo aqui pro TikTok, pra mostrar um pouco a rotina da nossa fazenda, né. É... E olha ali. Ela já tá se aproximando. É porque tem que ter o celular na mão. Ela já acostumou com o celular na mão. Isso, tá. E agora eu vou me agachar aqui. Tá. Um pouquinho. Isso, pra falar sobre... Vamos bater um papo aí sobre as búfalas, sobre a sua fazenda, seu dia a dia, né, Felipe? Vamos falar aí sobre... Vamos falar sobre o dia a dia, né, aqui da fazenda Cantão. Certo. Vamos falar um pouco da rotina desses animais. Aham. Posso convidar a Catarina pra participar? Pode convidar. Então vem cá, Catarina. Vamos convidar a Catarina. Ah, meu Deus do céu. Catarina é blogueirinha, gente. Não tô acreditando no que eu tô vendo. Manda um alô aí pro pessoal, Catarina. Oi, Catarina. Hoje eu vim sem chapéu. Ela tá ignorando aqui. Catarina, olha aqui. Catarina. Ah, gente. Mas olha isso. Mas todas são assim, né? Eu tirei meu chapéu. Ou é só ela que é assim, Felipe? Os búfalos são muito mansos, mas igual a Catarina eu nunca vi. Essa aqui é muito diferente. Ela é muito inteligente, muito esperta. Eu vim sem chapéu porque ela já pegou três chapéus meus. Ô, Felipe, eu fiquei sabendo que ela ficou doente uma época que você cuidou dela, né? Será que foi por isso que ela se aproximou tanto de você? Sim, a gente trata os animais com muito respeito, muito carinho, muito amor. E a Catarina, quando ela era, digamos, criança, né? Ela teve doente e eu cuidei dela. E depois dessa fase ela nunca mais se esqueceu de mim, né? Então eu sou assim, sempre que eu chego nos lugares ela vem, ela demonstra muito amor, muito carinho pra comigo, né? Ela com todo mundo ela é assim. Mas comigo ela tem um tratamento muito diferente, muito especial. Ai, que gostoso, Felipe. E não é à toa, viu? Isso daí é... Eu que te acompanho, que vejo seus vídeos, tudo isso daí é um merecimento seu. É muito difícil, assim, pessoas que têm esse amor, esse carinho, com animais que não são domésticos, né? A gente vê muito gato, vê muito cachorro, né? A gente vê muito esse amor dentro de casa, mas com animais assim, tão diferentes, né? Na fazenda, é mais difícil. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E continua fazendo esses vídeos porque estão incríveis. Tá bom, muito obrigado. Obrigada a você. Nossa, a gente sempre tenta passar aí uma imagem, né? De uma pecuária sustentável. Legal. Onde existe o amor e o respeito pelos animais. Ah, que lindo. Virei sua fã. Obrigada, Felipe. Um beijo pra você e dá um beijo na Catarina por mim, tá bom? Catarina, beijo. Falou bonito, Felipe. Parou a TV aqui pra todo mundo assistir você e a Catarina, viu? E hoje o Felipe postou, esses dias agora que arranjou um namorado pra Catarina, né? Então a gente tá acompanhando essa história de amor aí. Felipe, um beijo pra você e um beijo pra Cata também, tá bom? Muito legal, né, gente? Deu vontade de ter um búfalo dentro de casa. Não deu? Já pensou um búfalo no sofá? Ai, mãe!